Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já pedindo pra você deixar seu like, tocar na notificação, comentar e compartilhar o conteúdo e obviamente se inscrever aqui no canal. Tamo crescendo demais, hein gente? Então se inscreve aí pra gente continuar nessa fase maravilhosa. Bom, pessoal, tô aqui pra falar sobre a vitória do atual campeão da NBA em cima do grande favorito ao título desse ano, né? O Milwaukee Bucks venceu até com certa facilidade a equipe do Brooklyn Nets nesse primeiro jogo dessa nova temporada da NBA, que eu tô numa expectativa absurda e já tivemos um grande jogo, um grande jogo individual, inclusive, do último MVP das últimas finais, Yannis Antetokounmpo, tá? Vou falar tudo sobre esse jogo de hoje, falar todos os detalhes, quarto a quarto, os grandes destaques das duas equipes, o que fez o Bucks vencer, mas principalmente o que fez o Nets perder, tem dedo do Steve Nash nessa derrota do Brooklyn Nets, sim, tá? Mas antes, tenho um recadinho do NBA League Pass pra você. O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, sete dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta sete dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Vamos lá, pessoal. O jogo começou com algumas surpresas, principalmente na escalação, né? O Milwaukee Bucks, como eu disse na prévia do jogo, eu esperava que o Milwaukee colocasse o Grayson Allen titular, né? Eu esperava que o Budenhauser desse essa chance pro Grayson Allen, porque eu gosto muito dele, desde a época de Duke eu gosto muito dele. E o Budenhauser fez isso, colocou ele titular, gostei muito. Só que em contrapartida, cara, o Steve Nash fez uma movimentação no seu time que, na teoria, seria interessante, seria legal ver como que ia reagir. Mas na prática se mostrou um baita de um erro, que foi tirar o Bruce Brown do time pra colocar o Nicholas Clexton, né? Imagino que o Steve Nash acreditou que o Clexton ia dar uma solidez melhor pro Garrafão, iria compensar os rebotes e iria conseguir trabalhar bem no pick and roll, tanto com o Harden como com o Duran, mas durante a partida acabou se mostrando o erro. Desde o primeiro quarto, cara, o Bucks, muito forte, cara, muito confiante o Bucks, tá? Gostei muito da confiança que o Bucks mostrou nos arremessos, arriscando, sem medo, e tendo um ótimo aproveitamento, inclusive, o Nets, cara, pela falta do Bruce Brown, que é um jogador um pouco mais móvel, o Nets acabou tendo muita dificuldade na movimentação de bola no perímetro. Obviamente tem muito mérito também da defesa do Bucks, que foi muito ativa, cara, muito corpo a corpo, dificultando muito a passagem da bola, dificultando muito o isolation também. Então, o Nets, no primeiro quarto, não teve muita alternativa, não teve muito o que fazer pra penetrar a ótima defesa, a ótima defesa do Milwaukee Bucks, que tava muito bem, cara, roubando a bola, conseguindo sair rápido no contra-ataque, e principalmente a bola de três, né, cara, a bola de três muito boa, cara, do Milwaukee Bucks, caindo todas, cara, Gerson Allen, Connorton, Middleton, Drew Holiday, todo mundo tendo um ótimo aproveitamento na linha de três pontos, jogando muito, cara. Mas o grande estágio no primeiro quarto, né, onde o Bucks venceu por 37 a 25, óbvio, foi o Antetokounmpo só no primeiro quarto, em oito minutos, né, o Antetokounmpo teve 13 pontos, oito rebotes e um bloqueio, cara, um bloqueio maravilhoso, inclusive, no Nicholas Clexton, mas teve algo positivo no Nets, né, não foi só coisa ruim no primeiro quarto, apesar da derrota no primeiro quarto, o Perry Mills entrou bem no jogo, tá, o Perry Mills, com poucos minutos, já tinha anotado nove pontos, muito bem na bola de três, o que deu uma confiança para o Brooklyn para o segundo quarto, né, onde o Brooklyn realmente voltou muito melhor, cara, Harden muito bem, Durant entrando muito bem no jogo, Durant começando a pegar aquela consistência que a gente sabe que o Kevin Durant consegue muito bem, escolhendo muito bem os arremessos, como sempre, e o Harden chamando o jogo, conseguindo trabalhar bem com o Clexton, tá, no primeiro quarto não funcionou o Nicholas Clexton, no segundo, no ataque, começou a funcionar um pouco melhor, mas o Bucks ainda muito tranquilo no jogo, muito paciente, não desesperando, né, Kevin Durant matou as duas bolas seguidas ali, que em algumas outras situações o Bucks já ficaria meio, né, meio afobado, nessa não, tranquilo, conseguindo controlar muito bem o jogo, Middleton muito bem, Yannis muito bem, cara, então, é muito bom, gostei muito do Bucks, mesmo tendo perdido o segundo quarto por 34 a 24, o Bucks muito tranquilo, segurou bem a pressão do Brooklyn Nets, que em algumas outras situações, como eu disse, seria motivo para desespero. Terceiro quarto, a equipe do Bucks teve um abaixo, o Drew Holliday saiu por conta de lesão, ainda não tem informação do grau de gravidade dessa lesão, mas não deve ser nada muito sério, até porque ele finalizou o segundo quarto, ele só não voltou, deve ter sido mais uma precaução, e daí eu comecei, eu fiquei um pouco preocupado por conta da defesa de perímetro, né, como que o Bucks iria manter a defesa forte no perímetro sem o Drew Holliday, porque o George Hill não é esse cara, mas daí o Budenhauser, daí eu falo, eu critico, mas eu também elogio, o Budenhauser foi muito inteligente, cara, colocou o Thanasis, ante Tocumpo, logo de cara, para cansar muito o James Harden, e o Harden não conseguiu jogar, cara, o Thanasis ficou no pé dele a todo momento, entrando muito ativo, querendo muito o jogo, e em contraponto, o Bucks teve o Yannis ainda muito bem, cara, o Yannis no nível muito alto, cara, o Yannis realmente um jogador, meu Deus, um jogador absurdo, cara, o que o Yannis jogou hoje foi brincadeira, né, e o Bucks cuidando bem da bola, tá, o Brooklyn Nets cedendo algumas bolas por conta de turnovers, e o Bucks, não, tranquilo, movimentando bem a bola, achando ótimos espaços, né, eu tinha falado na prévia do jogo, para quem assistiu viu, que eu esperava ver o Brooklyn movimentando muito bem a bola e encontrando arremessos livres, o Brooklyn não conseguia fazer isso, enquanto o Bucks estava conseguindo fazer isso com muita tranquilidade, cara, então foi bem, foi bem o oposto, né, o Nets, que era para jogar movimentando rápido a bola, jogou procurando toda hora infiltração, não espaçando a quadra, e o Bucks, não, cara, o Bucks conseguiu não movimentar muito bem a bola, achando muito arremesso livre com o Wilson Allen, Pat Connanton, Connanton, inclusive, muito bem nesse jogo, eu falo, né, o Connanton é 8x80, ou ele não vai acertar nada do perímetro, ou ele vai acabar com o jogo, cara, e hoje foi o dia onde ele conseguiu acabar com o jogo, o Bucks venceu, terceiro quarto, 31x25, quarto quarto, daí o Bucks passou o carro, mesmo o Kevin Durant tentando botar o Nets no jogo, matando muita bola, não conseguiu, cara, o Bucks apertou a defesa, o Wilson Allen jogando muito bem, o Yannis não jogou muito o último quarto, mas mesmo assim, enquanto esteve presente, se fez presente, jogando bem, quem jogou muito o último quarto foi o Newora, Jordan Newora muito bem no jogo, jogou muito bem realmente, conseguiu fechar o último quarto, 31x25, e o Bucks conseguiu uma tranquila vitória por 127x104, falando dos destaques dos dois times, pelo lado do Nets, Kevin Durant foi o grande jogador da equipe do Nets, 32 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, eu até comentei no meu Twitter, cara, que o Kevin Durant conseguiu esses números jogando abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar, o que deixa a gente até assustado, né, porque o nível que o Kevin Durant apresenta, mesmo não estando 100%, cara, já é um nível muito alto, 32 pontos e 11 rebotes para ele, James Harden também teve um jogo bom, 20 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, tentando ser o cara para distribuir o jogo, só que, cara, o Nets realmente não funcionou, o Perry Mills, cara, entrou muito bem no jogo, velho, 21 pontos para o Perry Mills, muito bem no jogo realmente, foi o único jogador do banco do Brooklyn Nets que pontuou, cara, realmente essa rotação que o Steve Nash colocou, cara, não funcionou, o Paul Millsap quase não jogou, o Lamarcus Aldrich muito pouco tempo, Bruce Brown foi entrar só no finalzinho, então, cara, para mim o Steve Nash errou feio na rotação e para mim custou a vitória, cara, porque se o Brooklyn joga com o Bruce Brown e deixando o Paul Millsap mais tempo em quadra, eu acho que podia dificultar muito mais o jogo, mas não fez e o Bucks tem total mérito nisso, inclusive, destaques do Bucks tem vários, cara, Yannis foi o grande jogador, 32 pontos, 14 rebotes, 7 assistências, o nome da partida, Chris Middleton, 20 pontos para ele, jogando tranquilo, não forçando bola, muito bem, quero destacar o Grayson Allen, tá, gostei muito do moleque, eu sou muito fã do Grayson Allen desde a época de Duke, gosto muito dele, 10 pontos, 4 rebotes, 6 assistências para ele e Pat Connaughton, né, cara, 20 pontos, muito bem na bola de 3, gostei muito da atuação do Pat Connaughton, o time em si do Bucks foi muito bem, cara, rotação funcionou bem, o banco entrou bem, time titular muito sólido, o Bucks está de parabéns, cara. Algumas curiosidades nesse jogo, o Nets foi muito mal no lance livre, tá, o Nets com menos de 60% no lance livre, 13 de 23, Kevin Durant, inclusive, errando muito o lance livre, algo que não é muito comum de se ver, bem, algo que saltou um pouco meus olhos, e o Milwaukee Bucks, cara, novamente mostrando uma superioridade muito grande nos rebotes ofensivos, cara, foram 13 rebotes ofensivos nesse jogo, realmente, cara, o Antetokounmpo é um cara que faz muita diferença dos dois lados da quadra, não é à toa que pra mim é o grande cotado ao prêmio de Depoy, e pela atuação dele hoje, cara, a gente tem que começar a olhar o Antetokounmpo como candidato a MVP também, porque o homem está no nível incrível. Bom, foi um jogo bem bom, né, cara, a gente conseguiu ver o Bucks mantendo o nível altíssimo que mostrou nas últimas finais, né, o Robert do Basquete TV, um abraço pra ele, inclusive, até colocou no Twitter dele, cara, que parece que o Bucks não tirou férias, né, mantém o mesmo nível, eu concordo plenamente, cara, manteve o mesmo nível, jogando uma intensidade muito alta, esse time do Milwaukee realmente é uma equipe que não foi campeã à toa, eu sei que tem muita gente que faz ressalvas esse último título do Bucks, até eu faço algumas ressalvas, mas é um time com nível muito alto, e em contrapartida a gente tem um Brooklyn que a gente vê que tem coisa boa lá, né, tem um Perry Mills muito bem, um Duran, que quando estiver no nível muito bem, daqui uns cinco jogos mais ou menos, vai estar muito difícil de ser parado, um James Harden, com preparo físico a cada partida é um pouco melhor, mas o Steve Nash ainda comete alguns erros, né, são erros de treinador novato, né, cara, o Steve Nash tem apenas um ano como treinador, é normal isso acontecer, mas, desculpa, cara, você tirar o Bruce Brown da rotação assim, pra mim é um erro muito grande, o Steve Nash tem que repensar isso, porque o Clexton ainda não tá pronto pra ser titular nesse time, e o Paul Mills precisa de mais minutos, tá bom? Ó, quero saber o que você achou do jogo, curtiu, gostou do que você viu do Brooklyn, gostou do que você viu do Milwaukee Bucks, o que você acha que os dois times têm que melhorar, deixa aqui nos comentários, tá, que é muito importante, compartilha o vídeo, deixa o seu like, se você ainda não deixou o seu like, tá, se inscreva no canal, viu, gente, se inscreva no canal, vai ter conteúdo demais saindo nessa próxima temporada, então, se você não é inscrito, já se inscreva, pra não perder nada, e no mais é isso, viu, gente, dá uma olhada aqui na descrição, são os links que estão lá, né, tem o link dos dois podcasts que eu faço parte, dá uma conferida que você vai curtir demais, e no mais é isso, amanhã voltamos com mais conteúdo, muito mais conteúdo, inclusive, o dia inteiro, e tamo junto, né, gente, grande abraço pra vocês, e, é, vamos ficar de olho nesse Bucks, não dá pra tirar esses caras como favoritos, não, é um time forte, é um time forte, grande abraço, e até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau, Tchau.